Muita gente estranha o fato do Livres ser liberal no Brasil e não gostar do governo Bolsonaro, não gostar muito do presidente Bolsonaro, sobretudo. É uma confusão grande sobre o que é, de fato, ser liberal no Brasil. Muita gente ainda confunde liberalismo com conservadorismo, porque também tem muita gente influente que se diz liberal na economia, mas conservadora nos costumes. Por isso, nós aqui do Livres costumamos usar a expressão liberal por inteiro, liberalismo por inteiro. No final das contas, isso devia ser uma redundância. A gente é liberal, ponto. Mas acaba sendo necessário usar o liberal por inteiro para explicar que o que importa para a gente é a liberdade. E a liberdade, infelizmente, nunca teve tantos fãs assim na América Latina. Hoje, a gente vai ouvir qual é a opinião sobre isso da Deidre McCloskey. Ela é uma das maiores pensadoras liberais da atualidade. Esteve no Brasil recentemente. Nós tivemos a grata oportunidade e o privilégio de estar com ela ao longo de uma tarde. Conversamos e aproveitamos para gravar uma excelente entrevista que a gente está publicando essa semana aqui no canal, como uma série dividida em quatro capítulos. Ficou curioso para saber o que Deidre McCloskey pensa sobre o Brasil e a América Latina? Então, acompanha esse Livros de Notícias Especial de hoje. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações. Amanhã tem mais um capítulo. E, independentemente disso, de segunda a sexta-feira, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Como você mencionou o crescimento do Brasil, o crescimento dos últimos 30 anos ou so, a maioria das países da América Latina tem sido democracias. Eles têm crescido, mas se você olhar em termos relativos, eles têm sido surpreendido normalmente por Coreia, asianos países. Agora China. China tem agora o mesmo GDP per capita. Brasil... Eu tenho medo, sim. Não é medo, mas eu acho que é maravilhoso que China está fazendo bem. Mas eu me preocupo com o Brasil. Por que a América Latina é um continente tão alto? Por que nós tendemos a crescer um pouco quando todo o mundo está melhorado? E depois nós despeçamos e depois nós temos uma economia de voo. Não é porque os recursos, que é o que não economistas pensam sobre isso. Não, não é porque os recursos. O seu grande problema é... Bem, vamos acrescentar um nome. É o Juan Perón. É o populista ideia que as pessoas podem viver de um outro por taxing um outro. Então eu taxe você para me dar um... O Estado, o Estado está aqui. O Estado taxa você para me dar um subsídio e depois me dá um subsídio. Ei, nós somos todos melhorados. Isso é tão idoso. E é uma espécie de política que... Você sabe, uma espécie de uma espécie de um país que... Eu tinha o direito de rar em latin america. Porque era o Argentinismo e o Brazilians. Eles estavam fazendo essas coisas estúpidas, essas políticas infantis. Agora nós não temos o direito de rir mais. Nos últimos três anos, nós tivemos um filho de presidente, como você agora tem. Sim, nós temos alguns outros problemas. E isso nos traz ao nosso presidente Bolsonaro. Há uma perspectiva de que o país está melhor econômico no ano passado. A forecasta para o crescimento deste ano é de cerca de 3%, que não é o standard chinês, mas é melhor do que... Não é o standard indiano. Não, não. Índia está agora crescendo mais rápido do que a China está. E, sobretudo, Xi Jinping, que é um idiota... Por favor, ele não graduou da escola. Ele é muito undereducado. Mas, enfim, Xi Jinping está tornando o país para um país convencional, estatístico. Que é muito louco, porque... Não há algum modelo de chino que... O que é bom para você? Não, não. O que funcionou na China são as partes privadas, as partes do país. Porque o país finalmente disse, em 1978, Ok, ok, você vai abrir uma fábrica, ou vai trabalhar em algum lugar, e nós não vamos bother você mais. Mas você tem que ter 3%. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Você precisa 10%. E a única maneira que você vai conseguir isso, é para que as pessoas... que as pessoas... Eu vou... que as pessoas... 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 que... que as pessoas... que as pessoas... que... que as pessoas... 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 que... que as pessoas... 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 Esse macho... que a definitely... que é isso... que todo mundo seillahias... teressaré o finallyسبu... naиллиão dos EUA. Agora não. Porque essa fool Trump... É um macho! Ele é um humo! Ele é um kepto! Ele é um wimp! Ele é um... um homem... ele é um... o feito... e o stupido... e ignorante homem, você pode ver com a sua tia. Cada vez que eu vejo ele, ele tem uma tia na sua crota e abaixo. A grande, longa tia. Esse é um homem que não tomou advogado. Porque toda mulher em sua vida diz ele, ''Donald, não wear a sua tia assim. Ele faz você parecer como um circo clown. E ele diz, ''No, eu quero usar a sua tia longa.'' Ele é como um 12-year-old. Então, nós não precisamos de líderes como esse. Nós precisamos de líderes como líderes, que tratam o resto da população como adultos. Nós não precisamos de pais e mãos. Nós precisamos de crescer. Em fato, muito interessante, eu estava falando com um homem aqui, e ele e eu estava concordando que o presente geração de adultos de middle-class parents têm overprotegido seus filhos, com o resultado de que seus filhos querem ser filhos. E isso é muito perigoso. É ruim para eles. Quando eu era criança, minha mãe me disse às 8h da manhã, ''Go out to play.'' ''Go on, go on.'' ''Come back when the streetlights turn on, ''when it's almost dark.'' ''Don't bother me, ''just go play.'' E nós trabalhávamos. Nós trabalhávamos. Nós trabalhávamos. Nós trabalhávamos. Hobby Mohamed, poderíamos jogar, jogar dois-mal sem supervisão. Prolíftal helmets e pássaros e essas coisas. Nós não tínhamos pássaros e pássaros. Nós sofreamos jogar futebol sem pássaros. Bossa sua entrevista, foi uma palestra por si, em Petersbras. Yes, sim. E há muita consulta sobre intervenção político, se havia pressão político. se você se sente confortável discutindo isso, é claro, é um movimento de um governo liberal? Bom, poderia ter sido. Não é grande para mim. Eu estava cansado de chegar de Chicago e o propósito foi de ir para o Rio e dar uma conversa. E eu estava apenas tão feliz não fazer isso. Mas, no outro lado, ele disse que não me desculpe, que eles não querem ouvir. Mas, eu acho que eu tenho sido dito, plausível, eu acredito, que eles estavam realmente desculpando muitas conversas porque eles precisavam de trazer os executivos para uma questão importante que eles estavam lidando com dentro da companhia. E o relacionamento da companhia. Então, eu vou acreditar para eles. Se isso veio do governo, então é desculpe. E eles deveriam ser desculpe de se desculpe. Se, agora, isso é se, e eu não tenho certeza que isso é verdade, mas se é verdade, eu não sei como eles podem dormir à noite. Se eles estão tão preocupados por um professor dos Estados Unidos que diz algumas coisas ruins coisas sobre o presidente, se eles estão tão preocupados, eu acho que eles estão falando sobre o jovem, eles estão tão preocupados, eles estão tão preocupados, eles estão tão preocupados, oh meu Deus, ela disse algo unirada sobre Bolsonaro, eu vou cria! Eu acho que isso é estúpido. Eles deveriam ser, se você fosse um político, para o jovem, 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 para o jovem que tem um tipo de jovem. É o Trump playbook, ele é um filho, ele é muito fino-se, ele luta, ele luta, ele luta, ele luta, ele não precisa luta, Nós precisamos conversas adultas polígicas. E ativar o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira a gente sempre traz para você um vídeo novo comentando os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.